Então veja bem, eu vou explicar pra vocês hoje como fazer um pingômetro em bloco de vidro, tá? Então fica bem bacana isso daqui e dá um charme a mais aí pra você deixar aí na sua sala pra quando chegar aquela visita ali, vai pagar um pau, vai gostar. Também pode estar colocando água aromatizada, né? Que tá na moda aí, tá todo mundo tomando essa água aromatizada. Também pode ser colocado aqui, beleza? Se você for fazer somente um, pagar de presente pro seu pai, ou pra um amigo, ou pra qualquer pessoa, vocês podem estar levando na vidraçaria e mandar fazer os furos, tá? Sai bem baratinho aí, eu paguei 5 reais cada furo desse aqui. Os furos são de 20 milímetros, tá? Que aí você consegue colocar a torneira e você consegue também passar por dentro a pecinha que vai rosquear, vai prender a torneira, tá ok? Agora, se você quiser fazer pra ganhar uma graninha extra no final do mês, eu aconselho que vocês comprem a broca, tá? Então pra furar o vidro aqui, seria aquela broca diamantada, tá? Serra-copa diamantada, que é pra furar vidro mesmo, tá? Vidro, pode ser lavado. Então, sem mais delongas, você vai ver o vídeo aí logo depois da vinheta. Então, eu comecei recortando a peça que vai por dentro pra segurar, pra prender a torneira, tá? Então, eu fui cortando com a tesoura aqui, até chegar ao tamanho desejado. E agora eu vou lixar para que passe pelo furo de 20 milímetros aqui em cima, furo superior. Então, ela ficou desse jeito. Pra segurar a peça de dentro e apertar a torneira, estou utilizando aqui uma colher de pau, tá? O cabo da colher de pau que vai segurar a peça. Mas nós vamos rodar aqui com cuidado. Então, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais utilizar a colher. E aí, já vai dando um aperto, tá? Não força muito pra não quebrar a torneira, tá? Se quebrar a torneira aqui, já era. E agora já está encaixada aí, se vocês quiserem ver por dentro, como que está. Olha lá, já está apertada até o final. Então, é assim que eu coloco a torneira no bloco de vidro. Para a armação, eu vou utilizar aqui duas madeirinhas medindo 30 centímetros e três madeirinhas medindo 19 centímetros, que é a medida do bloco de vidro, tá? 19 centímetros, então, uma, eu já fiz aqui o furo, tá? Com a serra copa, que é onde a gente vai colocar a rolha. Então, agora aqui é só prender tudo. Você pode estar usando qualquer tipo de madeira, tá? Eu estou utilizando aqui MDF de 10 milímetros e eu envernizei ela rusticamente aqui com verniz restaurador da cor Embuia, tá? Porque a cor dela é original da madeira, é essa cor. E eu utilizei um verniz aí, bem rusticamente aí, pra ficar uma coisa bacana. Se vocês quiserem lixar bem, deixar bem lisinho, deixar bem brilhando, pode também, tá? Então, a intenção é deixar uma coisa meio arrústica mesmo. Então, agora aqui vocês podem utilizar parafuso, tá? Pra segurar, ou você pode bater os preguinhos sem cabeça também, que dá certo. Então, eu vou fixar aqui, vou parafusar e já volto aí mostrando aí como que ficou aí. O nosso pingômetro, beleza? Então, aguenta aí que eu já vou prender aqui e já volto. Então, já montei a armação aqui, tá? Eu preguei com os preguinhos sem cabeça. Coloquei aqui dois preguinhos sem cabeça. E pra reforçar, eu vou colocar esse parafuso aqui no centro, tá? Então, é só apertar o parafuso aqui. Porque como é vidro, né? Então, é bom a gente evitar que alguma peça escape e quebre o vidro. Aí é prejuízo. Então, eu vou prender bem aqui com os parafusos também. Então, ficou bacana aí, tá? Coloquei os parafusos aqui, beleza? Aqui é onde a gente vai colocar a rolha, tá? Aqui. E já está pronto aí o nosso pingômetro, feito com bloco de vidro. E já está pronto aí. E já está pronto aí.